Olá, aqui é a Luana do Market Minds e no vídeo de hoje vamos falar a verdade, o que é ser trader. Tem muita gente nova, tem muita pessoa física chegando no mercado financeiro agora, nesses últimos meses e eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo para falar a verdade, para explicar melhor o que é ser trader e quais são os elementos necessários que é preciso para poder realmente ser um trader. E se você já sabe o que é, assiste esse vídeo também até o final, porque desses elementos que eu vou te falar talvez você esteja ignorando algum deles e é justamente isso que está impedindo você de ter bons resultados no mercado. E se você já sabe, já tem uma definição, um conceito do que é ser trader para você, aproveita, escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E agora sim, vamos ao conteúdo. E eu preciso deixar claro logo de cara, ser trader não é Uber. Como assim, Luana? O que você quer dizer com isso? Para ser Uber, você precisa ter carteira de motorista, você precisa saber dirigir, óbvio, ter carro ou então alugar um, precisa ter um celular para instalar o aplicativo e usar o GPS e pronto, você já consegue aí sair trabalhando e ganhar um dinheirinho com isso. Se você decidir hoje ser Uber, questão de poucos dias, talvez uma semana, não sei bem como é o processo, mas talvez aí questão de menos de uma semana, tendo esses itens que eu comentei aqui agora, você já vai estar rodando a cidade e conseguindo ganhar um dinheirinho. Só que no mercado financeiro não é assim. Não adianta você pensar que você vai fazer um curso de final de semana ou de uma semana, você vai pegar o dinheirinho que você tem de economia, sua reservinha na poupança, vai botar no mercado e já vai sair por aí ganhando um dinheirinho. No mercado financeiro não funciona dessa maneira. Só um esclarecimento, eu não estou desmerecendo ninguém por ser Uber, pelo contrário, eu acho excelente, eu uso muito o aplicativo e é uma boa fonte de renda, é uma ótima alternativa. Inclusive, eu já sugeri para vários dos meus alunos trabalharem part-time como Uber, enquanto que eles estão no processo aí de transição para viverem como traders, porque isso também pode aliviar o seu peso do financeiro. O que eu quero dizer é que não dá para comparar as coisas. Não dá para você pensar que agora porque você ficou sem emprego, porque você está com tempo livre, porque está todo mundo falando de day trade, de mercado financeiro, de ser trader, você vai pegar aí o dinheirinho que você tem, vai botar no mercado e vai sair ganhando dinheiro como uma alternativa. Não é bem assim. Precisa de mais coisas para você conseguir fazer isso. É possível? É, mas precisa de mais. Ao longo desse vídeo, eu vou te falar aí de vários elementos e aí você vai poder pensar se isso é ou não para você. Mas agora, vamos voltar ao princípio e falar um pouco mais de alguns conceitos a respeito de ser trader. Essencialmente, ser trader é você realizar operações de compra e venda de ativos, no caso do mercado financeiro, no caso da Bolsa de Valores, ativos financeiros, visando ganhar dinheiro na diferença do preço entre uma e outra operação, na compra e na venda. Por exemplo, se eu comprei uma ação a R$10, vou vender ela a R$12, eu ganhei R$2. É claro que a gente não vai negociar uma ação, né? A não ser que for mercado fracionário, mas é mais complexo. Vamos dizer que a gente vai negociar um lote mínimo de ações que são 100 ações. Então, nessa negociação de eu comprei a R$10, vendi a R$12, eu ganhei R$200. Só que da mesma forma, assim como eu comprei a R$10 e vendi a R$12, eu poderia ter comprado a R$10, o preço ter caído e eu vou ter que vender a R$8, ou seja, eu perdi R$2, que nessa operação de 100 ações de um lote seria R$200. Então, é importante desde já entender que, se tratando de ser trader, se tratando de mercado financeiro, se tratando de comprar e vender, é sempre possível ganhar, mas também sempre se corre o risco de perder. E ser trader é basicamente você fazer essas operações de forma sistemática, de forma contínua. E aí, vamos a mais algumas diferenças e alguns esclarecimentos que são importantes você entender agora. Mas eu já quero deixar claro também que eu não pretendo esgotar o assunto, nem me aprofundar de forma extrema em cada um dos tópicos, porque se eu fosse fazer isso aqui, a gente gravaria vários vídeos de uma hora para cada um dos tópicos. Existem livros e livros sobre cada um desses pequenos tópicos que eu vou falar aqui. É mais para você ter um conhecimento geral, você analisar e saber o que faz sentido para você de tudo isso. E se você já é trader, já conhece tudo isso, analisa o que você acha. Será que você pensa dessa mesma forma? E uma grande diferença que existe é a diferença entre ser trader e ser investidor. Aqui, muitas pessoas vão dizer que o investidor é o cara do longo prazo, enquanto que o trader é o cara do curto, do curtíssimo prazo. Se a gente for analisar no tempo da operação, no tempo que geralmente dura um trade, uma operação, sim, talvez a gente poderia falar isso, falar que o investidor é a pessoa que faz operações a mais médio e longo prazo. Vai comprar uma ação hoje esperando que ela se valorize, que a empresa melhore, para vender daqui a alguns anos ou então para receber os dividendos dessas ações. Enquanto que o trader é o cara que quer aproveitar a volatilidade, aproveitar a variação de preço num espaço de tempo menor, curto, médio prazo, talvez alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Vamos falar daqui a um pouco, a gente fala mais desses períodos. Mas a grande questão, e o que muitas pessoas se enganam, é que tanto o investidor como o trader, se realmente querem ganhar dinheiro no mercado, os dois precisam ter visão de longo prazo. Não é só o investidor, é o trader também. Por quê? Porque o trader não vai ficar rico fazendo isso uma única vez. Não é uma única operação que ele vai comprar hoje e vender amanhã, ou comprar hoje, vender hoje, ou comprar hoje e vender semana que vem, que ele vai mudar de vida, que ele vai transformar realmente a vida dele fazendo isso. Não, ele vai precisar fazer isso sempre, de forma contínua e de forma sistemática. E se o trader não tiver uma visão de médio e de longo prazo, de como fazer isso, de ter uma estratégia para isso, de fazer gerenciamento de risco para isso, ele não vai sobreviver. Então, tanto o trader quanto o investidor, ambos precisam ter visão de longo prazo. É claro que o investidor, em geral, ele vai, tanto o investidor como o trader, em geral, eles usam critérios diferentes para embasar as operações deles no mercado. O investidor, ele vai analisar muito mais a saúde, a sanidade de uma empresa, ele vai analisar muito mais a economia como um todo, enquanto que o trader só quer saber se os preços vão variar, para ele poder, dentro da sua estratégia, se apropriar daquela variação para ganhar dinheiro, comprar a 10 e vender a 12. E aqui, outro esclarecimento muito importante é que uma coisa não exclui a outra. Não é porque você quer ser trader que você não vai ser um investidor, muito pelo contrário, mesmo você sendo um trader, é preciso que você, é bom que você conheça, que você entenda, que você estude um pouco mais sobre investimentos. Afinal de contas, se tudo der certo, e eu realmente espero que dê, o que você vai fazer com o dinheiro que você ganhar no day trade, no swing trade? Você vai ter que, de alguma forma, investir. E diversificar é preciso. Então, você vai sim, ao longo do tempo, também ser um investidor. Uma coisa não exclui a outra. Assim como nada impede um investidor que conhece de mercado, ver uma oportunidade e fazer um trade, de day trade, de swing trade. Uma coisa não exclui a outra. Por mais que você vá ver várias brigas na internet entre traders e investidores. Agora vamos falar um pouquinho das diversas modalidades de trading, né? Dos tempos gráficos, digamos assim. Existem aquelas operações chamadas de day trade. O que é day trade? É você comprar e vender no mesmo dia. Você zerar, você compra, sei lá, mil ações de manhã, você vende mil ações de tarde, acabou o dia, você está zerado, você não está posicionado, como a gente fala. Então, isso é day trade. É todas as operações que ocorrem dentro do mesmo dia. E aí, a gente vê uma gama de pessoas falando, venha ser day trader, venha fazer isso, né? Olha os ganhos absurdos que você pode ter num dia. Claro, como eu falei no início, é possível ter os ganhos? Sim. Mas tem que entender os riscos que você também está correndo. E ainda dentro do day trade, claro, tem aquelas pessoas que são mais do... Operação até mais longa, que compra de manhã, carrega a operação por horas, fica ali duas, três, quatro, né? Deixa realmente o mercado andar. E tem aquelas operações super rápidas, que duram fração de segundos, ou então um minuto. Essas operações tão rápidas assim, dentro do intraday, do day trade, geralmente nós chamamos de scalper. Mas aí vai um outro esclarecimento. Scalper não necessariamente é o cara que faz muitas, muitas operações, que está o tempo inteiro comprando, vendendo, comprando, vendendo. Scalper é muito mais o cara que é meio sniper no mercado, sabe? Ele fica esperando a hora certa para dar o tiro certeiro de entrar na operação que vai durar poucos segundos e já sair dela. Não quer dizer que ele faça muitas operações ao longo do dia. E a gente tem operações de um tempo gráfico um pouquinho maior, que duram dias, aí geralmente a gente chama de swing trade. Se eu compro uma ação hoje, vou carregar ela por dois, três, quatro dias, ou talvez algumas poucas semanas, em geral a gente chama isso de um swing trade. E já um position trade, geralmente são operações que duram meses, e aí a gente já está quase mais se aproximando aí da onda dos investidores, tá bom? Mas é importante a gente entender isso, por quê? Novamente eu volto a dizer, uma coisa não exclui a outra. Não existe, é importante você conhecer para você saber que não existe apenas day trade no mercado financeiro. Se day trade é algo que faz sentido para você, ótimo, mas existem outras opções para você trabalhar dentro do mercado e para você aproveitar essa maravilha que é o mercado financeiro. E por exemplo, o swing trade é uma ótima porta de entrada para quem está começando no mercado. Porque é algo que requer menos da sua capacidade, não é mental, mas das suas emoções, tá? É algo que vai te familiarizar de trabalhar com o mercado, com o gráfico, com a plataforma, com a estratégia operacional. Vai te possibilitar conhecer o mercado, entrar em contato, e aí sim, depois se você acha que faz sentido, você investe o seu tempo e a sua energia em outras modalidades, como por exemplo, o day trade. Mas muitas vezes você começar no mercado pelo swing trade, por operações mais longas, em que você se permite, você tem uma margem maior para errar sem perder tanto dinheiro, sem se machucar, pode ser uma forma mais fácil de você construir realmente uma trajetória dentro do mercado. E lembrando sempre, uma coisa não exclui a outra. Se você faz day trade, nada impede de você também fazer swing trade, nada impede de você comprar ações de uma boa empresa e carregar ela por alguns meses ou alguns anos, visando aí um ganho maior de capital. E agora vamos falar um pouquinho das escolas, das formas que a gente tem de operar, né? Porque eu já falei aqui de tempos, eu já falei que tem mais a questão de ser trader, de ser investidor, tem a questão aí se a gente vai fazer day trade, swing trade, position, mas ok, como? Como que a gente vai operar, né? E para isso existem técnicas, existem várias, diversas, inúmeras estratégias diferentes, que em geral a gente pode dividir em três grandes escolas, tá? Digamos que seja a escola da análise técnica. Para a análise técnica, ela parte do pressuposto de que os padrões se repetem, as coisas se repetem no mercado. Então ela vai analisar gráficos, indicadores, candles, figuras, tudo isso para buscar padrões que ela já tem referenciados, já tem estudados, para tentar entender como pode ser a possível movimentação do preço e ganhar dinheiro com isso. Essa é uma metodologia, é uma escola. Outra escola, bastante difundida também, é a escola de leitura de fluxo, ou também conhecida como tape reading. O pressuposto do tape reading é que existem os grandes players, digamos assim, os grandes traders, que é quem move o mercado, quem faz os preços se moverem, são esses grandes institucionais, como a gente chama. E que a leitura de fluxo seria você conseguir identificar através das ordens no book de oferta, através do Times in Trades que registra tudo o que está acontecendo. Seria você tentar identificar o que esses grandes players estão fazendo e você ir na onda deles, para você pegar só uma fatia, só um pouquinho aqui do que eles estão querendo pegar. Seria mais ou menos isso. E existe ainda a escola dos fundamentalistas, que é muito mais utilizada, então, pelos investidores, para quem está pensando mais no longo prazo. Porque o fundamentalista, ele vai analisar os fundamentos das empresas, quando você vai estar falando aí de comprar, de vender ações, fundamentos das empresas como balanços, vai analisar também a economia como um todo, para ver se realmente está no momento de comprar, ou no momento de vender e tudo mais. E aqui, eu posso te dizer que eu conheço diversos traders que operam exclusivamente por análise técnica. O famoso, às vezes, e dentro da análise técnica ainda o famoso price action. Conheço gente também que só opera por isso. Conheço muitos traders que só operam por leitura de fluxo, assim como conheço traders, muitos traders, que operam misturando os dois, misturando análise técnica e leitura de fluxo, e ainda bota, às vezes, uma pitada de uma análise fundamentalista. Ah, Luana, mas então como? Como eu vou saber qual técnica escolher? Como eu vou saber qual escola aí seguir? A grande questão é que não existe a melhor. Existe aquilo que faz sentido para você. Existe aquilo que você se identifica e aquilo que você consegue executar na prática. Então, é importante você conhecer essas escolas para você identificar o que você consegue executar, o que faz sentido para você, e aí mergulhar fundo para obter esse conhecimento. E além disso, para você ser um trader, não significa que você vai ser exclusivamente trader. Existem sim as pessoas que operam no mercado financeiro, que são traders, como uma segunda fonte de renda, que fazem isso part-time, fazem isso em meio período, ou fazem isso em algumas horas por dia. Assim como existem pessoas que se dedicam a ser exclusivamente traders, a fazer disso a sua única profissão, a fonte principal de renda. São duas possibilidades e você precisa entender o que faz sentido para você. Talvez você esteja buscando a questão de ser trader como uma forma de mudar de profissão, porque você está de alguma forma insatisfeito com o seu chefe, com a profissão que você atua, não é o que você queria da vida, não é o que faz sentido para você e você quer mudar completamente. Mercado financeiro, ser trader, pode ser uma boa alternativa para você. Agora, talvez você já goste, você goste sim do que você faz, isso te traz uma certa satisfação, mas você quer fazer mais, mas você quer ter outra fonte de renda. Por quê? Porque é importante, a gente precisa de dinheiro, a gente quer viver bem. Talvez você tenha tempo disponível e quer realmente valorizar esse tempo, remunerar esse tempo. Ser trader também pode ser para você. Então, uma coisa não exclui a outra. Você pode sim ser trader tendo outras atividades. É claro que a gente precisa entender daí as diferenças, porque talvez algumas modalidades operacionais, como por exemplo, day trade, talvez requeira de você mais tempo, mais energia. Não tanto para ficar na frente da tela operando, mas para você estudar, para você entender, para você conseguir se desenvolver como trader. Então, talvez dependendo das outras atividades que você já executa na sua vida e quer continuar executando, talvez essa modalidade não seja melhor para você. Agora, de repente, você estudar para fazer mais operações de swing trade, pode ser uma ótima alternativa para você ocupar esse tempo, remunerando ele de forma positiva, de forma construtiva dentro do mercado financeiro. E se você realmente quer fazer disso uma profissão, aí é outra história, aí talvez você tenha que conhecer tudo isso e se realmente estiver disposto, se jogar de cabeça. Mas antes de se jogar de cabeça, você precisa saber quais são os cinco elementos que você precisa para ser um trader. E aí, independe de qual é o seu objetivo, mas você precisa ter bem claro esses cinco elementos. O primeiro deles é que você precisa saber, ter bem claro, qual é o seu objetivo ao ser trader. O que você realmente quer com isso? Você quer ser trader para ter um salário, para fazer disso uma profissão, para todos os meses tirar dinheiro do mercado e pagar suas contas com isso? Ou você quer ser trader para ter um complemento de renda, continuar fazendo o que você já está fazendo e ter uma renda extra? Ou você quer ser trader para você rentabilizar o seu capital? Você já tem aí um certo patrimônio, você já tem uma grana guardada e você quer conseguir rentabilizar, fazer dinheiro, gerar dinheiro. Por que é tão importante a gente entender esse objetivo? Esse é o ponto de partida. Porque sem esse objetivo, você não consegue determinar como é, qual é a melhor forma de você atuar no mercado. Se é day trade, se é swing trade, se é ser um investidor. E como? Como operar? Você precisa do seu objetivo claro, do seu propósito bem definido, para você então conseguir definir todos os outros parâmetros de qual trader, que tipo de trader você vai ser. O segundo elemento que você precisa para ser um trader é dinheiro. Sim, não pense que você vai chegar aqui com 500 reais e você já vai sair ganhando dinheiro aí, ganhando mil, dois mil, três mil. Não é assim que funciona. Se você quer começar a investir na Bolsa de Valores com 500 reais, ótimo, dá, você já consegue aí comprar ações de algumas empresas. Mas ser trader precisa de mais, você vai precisar ter mais margem. E não pense que é só pegar ali, ah, um pouquinho de dinheirinho que tem na sua poupança e você botar tudo no mercado financeiro para ser trader. Se você fizer isso, você vai estar correndo um sério risco de perder todo o seu capital. Se você quer ser trader, você precisa fazer um planejamento financeiro para isso. Ah, Luana, quer dizer que precisa de uma quantia exorbitante? Não, não precisa de uma quantia exorbitante, não é nada disso que eu estou falando. Precisa de planejamento financeiro. Você vai precisar de margem para operar, você vai precisar de dinheiro para aprender. Talvez você até, ah, Luana, não quero fazer curso, vou só consumir o conteúdo que tem grátis aqui na internet, que tem muita coisa boa. Beleza, mas mesmo assim, você vai precisar de tempo para tudo isso. Então, não pense que você vai chegar aqui com 500 reais e já vai sair ganhando um salário no próximo mês. Não é assim que funciona. O terceiro elemento, eu acabei de citar aqui, é o tempo. Você precisa ter tempo. Tempo durante o dia para você acompanhar o mercado, para você estudar, para você se desenvolver como trader. Não é que nem Uber que você, se já sabe dirigir, vai sair dirigindo e ganhar um dinheirinho. Não, você precisa de conhecimento e de prática. Então, você vai precisar estudar por um bom tempo e alinhar esses estudos à prática. Então, se você não tem nada de tempo, Luana, eu não tenho tempo, eu trabalho 10 horas por dia. Pensa bem, se day trade é algo para você. Talvez você estudar mais no final de semana que você tem disponível, fazer operações de swing trade, experimentar outras modalidades, seja algo mais viável para você nesse momento. Porque tempo é um elemento necessário para que você realmente se desenvolva como trader. Outro elemento fundamental é a técnica, o conhecimento. Você precisa aprender a operar. Ah, é difícil? Talvez não seja tão difícil, mas você precisa de uma metodologia bem definida. Você precisa de critérios que vão te dizer se é a hora de comprar ou se é a hora de vender. Você não pode simplesmente chegar no mercado e dizer ah, eu vou comprar porque eu acho que vai subir, ah, eu vou vender porque eu acho que vai cair. E o acho não te dá dinheiro. Você precisa de parâmetros que realmente te digam por um modelo estatístico que aquilo ali, na maior parte das vezes, tem a probabilidade de gerar dinheiro. Então, você precisa saber a técnica, você precisa definir de forma bem clara. E aí, a gente já falou aqui, escola de análise técnica, escola de leitura de fluxo, análise fundamentalista. Conheça essas escolas, estude elas e defina a sua técnica ou siga a técnica aí de um bom mentor fazendo as adaptações para você conseguir executar ela na prática. E lembre-se, trading é sistemático, trading é repetição. À medida que você identifica que você tem uma técnica e uma estratégia, ser trader é repetir, repetir, repetir e repetir. E aí, o quinto elemento que é essencial para você ser um trader é o seu controle emocional. Não adianta você ter tempo, você ter dinheiro, você saber realmente o que fazer no mercado, onde comprar, onde vender, se você não tiver controle emocional para colocar tudo isso em prática, para executar. Você precisa controlar as suas emoções, você precisa saber aprender a lidar com perdas e ganhos. Porque mercado financeiro, porque ser trader implica em saber perder. Se você não está disposto a aprender a perder, você não vai poder ser trader. E é claro, esse controle emocional é o foco do meu trabalho, é o foco aqui deste canal. Então, se você é trader ou se você pretende ser trader e você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça isso agora, porque eu sei que eu posso te ajudar a construir esse quinto elemento que é essencial, que é o controle emocional enquanto você opera. Sem ele, você não vai ser um trader. E esses cinco elementos, o conjunto desses cinco elementos, são primordiais para você se desenvolver e realmente ser um trader. E agora eu tenho mais uma dica para você. Se você está começando no mercado financeiro, está começando no day trade agora, se interessou realmente por isso, acha que faz sentido para você e você quer ser trader, eu aconselho você a assistir um vídeo aqui do canal, vai estar aqui na tela, na descrição também, dos sete mitos do day trade. Esse vídeo é essencial para que você consiga evoluir mais rápido no seu processo. E uma dica final, o recado final, na verdade, para você é o seguinte, não importa se o seu objetivo aqui, se o seu objetivo ao ser trader é você fazer disso a sua profissão única, fazer disso a sua principal fonte de renda, se o seu objetivo aqui é você ter uma segunda fonte de renda, se o seu objetivo é rentabilizar o seu patrimônio, não importa qual é o seu objetivo, qual é a escola que você vai seguir, qual é o tempo gráfico que você vai operar, a questão é que se você não encarar tudo isso com profissionalismo e com seriedade, o seu tempo de sobrevivência no mercado vai ser curto. Você precisa encarar isso como um verdadeiro profissional. Se não, se você se levar no oba-oba, se você levar com amadorismo, se você achar que não, com você vai ser diferente, pode ter certeza que a sua chance de ter sucesso no mercado é muito, mas muito pequena. então encare realmente com profissionalismo e aproveite também do mercado financeiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se fez sentido, dá o seu like, curte, compartilhe aí nas suas redes sociais. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e você já sabe que eu vejo você no próximo vídeo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto